Vamos balançar um pouquinho São Paulo Mais, né? Mais Para pra pensar se esse é o teu lugar Aquele boi que deveria estar Presta atenção só no som do mar Que te conecta com o tchá-tchá Para pra pensar se esse é o teu lugar Aquele boi que deveria estar Presta atenção só no som do mar Que te conecta com o tchá-tchá Olha o vagaroso ao redor Que raro brecha pra enxergar Mesmo sem conseguir bregar O que não se vê ainda está lá Parte pesado de carregar Essa coisa do aparentar Nesse corre, corre, não dá tempo de olhar Mas a vida interna abre pro outro lugar O churado fundo, o longo profundo Solta com barulho e joga fora pro mundo Silêncio, silêncio, silêncio Silêncio, silêncio, eu quero escutar O tudo e o nada interno que há Para pra pensar se esse é o teu lugar Aquele boi que deveria estar Presta atenção só no som do mar Que te conecta, que te conecta Para pra pensar se esse é o teu lugar Aquele bom que deveria estar Presta atenção só no som do mar Que te conecta com o dia Tão claro tem que espaço de ver com outros sentidos Sentir o cheiro que o dia traz O dizer está sem precisar mostrar Sem se preocupar se alguém vai aprovar Testemunha da devida história ser Legitimar o próprio olhar O viés alheio não equivale a você Quero absorver sem ninguém mais precisar Puxa o lado fundo, o longo, o trofim Sopra com barulho e joga fora pro mundo Silêncio, silêncio, eu quero escutar O tudo e o nada interno que há Para pra pensar se esse é o teu lugar Aquele bom que deveria estar Presta atenção só no som do mar Que te conecta com o dia Para pra pensar se esse é o teu lugar Aquele bom que deveria estar Presta atenção só no som do mar Que te conecta com o dia Ai, 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 ai Obrigado.